E começa o Bom de Bíblia, repescagem aqui na edição nordeste do programa. No momento, o Elenildo tem 1.100 pontos e a Michele 900 pontos no placar. 200 pontos separam os nossos dois Bons de Bíblia, um representante da Bahia e outro representante do estado de Pernambuco. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, o programa está só começando. 30 segundinhos, você vai ver uma propaganda muito legal. Não troca de canal, na volta eu tenho as perguntas de hoje e ainda o quadro que nós teremos hoje aqui, que é a novidade dessa temporada, que é o Quem Foi Que Disse. Fique ligado, eu vou, mas eu volto. Estamos de volta com o terceiro dia da semana de repescagem aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Nesta semana, disputa entre o Elenildo da Bahia e a Michele de Pernambuco. No momento, o placar está assim. 1.100 pontos para o Elenildo, 900 pontos para a Michele. Até a prova do jogo da velha ontem, eles estavam empatados com 900 pontos, mas o Elenildo ganhou o jogo da velha ontem e agora tem 200 pontos de vantagem. Mas estamos ainda na metade da semana, tem muita água para rolar. E esses dois aqui, você já viu, são muito Bons de Bíblia. E falando em Bons de Bíblia, deixa eu dar um oi para eles. Vou começar com as damas novamente, ela que vem de Belo Jardim, interior de Pernambuco. Michele, seja muito bem-vindo novamente. Obrigada, Leite. Michele, quer mandar um abraço para a sua torcida? Na primeira fase, torceram por você ali. E agora, na segunda fase, na repescagem, com certeza estão torcendo por você. Quer mandar um abraço para eles? Primeiro, eu quero mandar um abraço para meu marido, né? Edgar. Feliz aniversário. Ah, hoje é aniversário dele. Primeiro de setembro é aniversário dele. Obrigada por tudo que você faz por mim. Pelo seu amor e dedicação, né? A nossa família. Acho que quando o casal se une é uma família. E obrigada por tudo. Obrigada por esse momento único em minha vida, né? Agradecer a minha mãe, Maria Madalena. Meus irmãos, Marcos, Márcia e Marcelo. Mais uma vez, a família do meu marido, né? Meu sogro, João Ribeiro, que é para mim como fosse um pai. Os amigos e um querido amigo, né? Como a gente estava falando daqui a pouco, né? Eu quis estudar da Bíblia. Foi com ele que eu estudei, né? Ele é um amigo querido, me ajudou em vários momentos. Rony, você é o cara. E um abraço para a sua esposa, Rayane. E, Bichel, obrigado por me emprestar a Bíblia ainda. Porque eu não tinha um, ele me emprestou. Ah, legal. Acho que a gente não faz nada só. Janaína, um abraço. Carla, obrigado por estar assistindo. E os demais, né? Os demais parentes. Jadiel e Arthur. Um abraço grande a vocês. E é isso. Muito feliz por estar aqui. Que bom. Abraços enviados. Então, um feliz aniversário para o seu esposo. Como é o nome dele mesmo? Edgar. Edgar. Feliz aniversário para você, Edgar. Que Deus te abençoe muito. E agora, vamos com ele que vem da Bahia, de Alagoinhas. Elenildo, seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Imagino que a torcida ali na Bahia, na primeira fase, é a mesma na segunda fase, agora na repescagem. Na verdade, acho que até aumentou, porque o pessoal continua torcendo ainda com mais força. Quer mandar abraço para eles? Sim, mandar abraço, primeiramente, para minha esposa, né? Que me incentivou. Minha filha, que está torcendo por mim. É, um beijo para você. Minha esposa também. Meus dois pastores. Pastor Jefferson, que é o meu pastor. E pastor Reginaldo, que é do outro distrito, que eu me considero também do lá. Alguns pastores que me ajudaram e me incentivaram a estudar. Pastor Joel e pastor Judácio, que é da minha cidade, que tem outro distrito, né? Foi colega nosso, um dos bravadores de pastores. Pastor Adilson, que me casou. A gente falava, rapaz, estude. Pastor Natan também, que me incentivava bastante. O pastor Emerson, muitas conversas teológicas. E meu amigo, o pastor Pedro. Todos os pastores que já passaram por mim, tá? Mas eles se incentivavam muito para eu estudar. Então, eu dou graça a Deus por estar aqui nesse momento. Foi um incentivo também deles. Muito bem. Abraços enviados aí pelo Aelenildo para vários amigos, vários pastores que fizeram parte da vida dele, para a família. Muito bem. E também vamos ao programa de hoje, lembrando a você aí de casa, que o que está em jogo aqui é uma viagem para Israel com tudo pago. É isso mesmo? Porque o grande vencedor do Bom de Bíblia Nordeste vai para a Terra Santa, tendo como guias de turismo os apresentadores do programa Viaje Comigo. E você já sabe, o vencedor do Bom de Bíblia desta temporada vai ganhar uma viagem completa para Israel junto com o Viaje Comigo. E um dos lugares mais bacanas que nós vamos conhecer é, sem dúvida, o Mar Morto. O mar mais salgado do mundo. Não tem peixe nesse mar, gente. E sabe o que acontece quando você entra lá? Você boia, não precisa nem saber nadar. Ficou com vontade de ir com a gente? Então acesse o site, viajecomigo.tour.br E clique no banner Grupos Viaje Comigo. Todas as informações estão lá, tintim por tintim. Viaje Comigo! Vamos às perguntas de hoje, então. Lembrando que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. E lembrando a você aí de casa, que nessa temporada estamos estudando cinco livros ali, escritos por Paulo. As cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. E hoje eu começo com você, Michele. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Qual foi a graça dada a Paulo, o menor de todos os santos, conforme ele mesmo escreve, segundo escreveu ali em Efésios? A graça dada a ele foi a de pregar aos judeus, segundo o texto aos Efésios? A de pregar aos gentios? A de pregar aos romanos? Ou a de pregar aos gregos? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ela está indo de opção B, pregar aos gentios. Está segura da resposta, Michele? Pelo que ele fala, sim. Ele fica aos gentios e Pedro fica aos judeus. Ok. E a resposta dada pela Michele está... Certa, é isso mesmo. Em Efésios 3, 8 tem essa resposta e ela acumula aí mais 100 pontos. No total, mil pontos no placar. Pergunta para você agora, Elenildo. É uma pergunta de completar um verso escrito por Paulo em algum dos cinco livros que estamos estudando nessa temporada. Complete, abre aspas. E manifestar qual seja a explicação, verdade, vontade ou dispensação do mistério. Desde os séculos, escondido, manifestado, guardado ou oculto em Deus que criou todas as coisas. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Elenildo. Eu tenho quase certeza que é a letra D. Dispensação e oculto, é isso? Isso. Mas eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Vou sim. É confirmar. Ok, vamos ver que ajuda sai para o Elenildo. E o Elenildo tirou biblia.com.br. O Elenildo terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e saber qual dupla de palavras completa corretamente esse texto de Paulo. Se você já tem ideia em qual livro, enfim. Tudo certo aí, Elenildo? Tudo certo. 30 segundos, valendo. Será que é? E manifestar qual seja a explicação, verdade, vontade ou dispensação do mistério. Desde os séculos, escondido, manifestado, guardado ou oculto em Deus. 15 segundos. 5 segundos. Pronto. Aparentemente ele encontrou a resposta, é o que você já imaginava, opção D. E a resposta dada pelo Elenildo com a confirmação do biblia.com.br está... Está certo, é isso mesmo. Dispensação e oculto são as palavras que completam corretamente esse verso que se encontra em Efésios capítulo 3, no versículo 9. Muito bem, faz mais 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar o Elenildo. Mais uma pergunta para você, Michele, valendo outros 100 pontos. Também uma pergunta de completar um verso escrito por Paulo em algum dos cinco livros que estamos estudando nessa temporada. Complete, abre aspas. Qual trio de palavras completa corretamente esse texto de Paulo? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Michele. Michele está indo de opção C. Você acha que seria, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, é isso? Acredito que sim, talvez eu tenha errado, mas justificaria a palavra-chave que eu peguei para matar, porque ele se pagou muito de justificação. Ok. E a resposta dada pela Michele está... Está certo, é isso mesmo, Michele. É uma palavra-chave, né? Ok, então te ajudou a lembrar aí o texto que está em Gálatas 3, 8, faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar, Michele. Agora é com você, Elenildo. Mais uma para você, valendo os 100 pontos. Em Gálatas, quem são aqueles que estão debaixo da maldição? Opção A, os das obras da lei? Opção B, os das obras da carne? Opção C, o das obras das mãos? Ou opção D, os das obras do mal estão debaixo da maldição? Segundo o texto de Paulo aos Gálatas, valendo 100 pontos, 30 segundos, Elenildo. Alternativa A, os da obra da lei. É seguro da resposta? Sim. Só falta confirmar. Isso mesmo. Só pode confirmar. E a resposta dada pelo Elenildo está... Certo, Elenildo, é isso mesmo. Os das obras da lei estão debaixo da maldição, segundo o texto de Paulo aos Gálatas. Isso está em Gálatas 3.10, faz 100 pontos e acumula 1.300 pontos no placar. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso. E também o quadro Quem Foi Que Disse. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Nordeste. E agora o desafio dos nossos participantes vai ser o seguinte. Eu tenho aqui dois envelopes. Cada um contém uma frase dita por um personagem da Bíblia, contexto geral da Bíblia, ok? A gente vai sortear qual de vocês fica com cada envelope. E vocês terão 30 segundos para dizer quem é que falou essa frase. Se vocês disserem a resposta correta, sem nenhuma ajuda, fazem 150 pontos. Se precisarem de uma ajuda ou uma dica, fazem 100 pontos. Se precisarem da segunda dica, fazem 50 pontos. Estamos de volta com o terceiro dia da semana de repescagem aqui no Bom de Bíblia Nordeste. No momento, 1.300 pontos para o Elenildo, representante da Bahia. 1.100 pontos para a Michele, representante de Pernambuco. 200 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E agora nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando que Michele ainda tem direito a duas ajudas, não usou nenhuma no primeiro bloco. E Elenildo tem direito a uma ajuda, porque já usou uma ajuda no primeiro bloco. E eu começo com você, Michele. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo disse, abre aspas, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Fecha aspas. Não diz em qual livro, só diz que Paulo escreveu, ou disse aí, né? Valendo 100 pontos, é verdadeiro ou falso? 30 segundos, Michele. Pelo que eu li, eu acredito que seja verdadeiro, mas eu vou... Ajuda. Ok, você acha que é verdadeiro, mas tem direito aí que é confirmar 100%, né? Ok, vamos ver. E a Michele tirou biblia.com.br. Ela terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Tudo certo aí, Michele? Sim. Então vamos lá. 30 segundos, valendo. Será que Paulo disse isso? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Cinco segundos. Acabou o tempo, aparentemente não deu tempo de encontrar algo aí, Michele. pode voltar, por favor, na aba da pergunta. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Você estava achando que era verdadeiro, né? Ok. Ela foi de verdadeiro. E a resposta dada pela Michele, verdadeiro, está... Certo, Michele, é isso mesmo. É verdadeiro. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu pensei em Romanos, mas eu tenho quase certeza. Então, faz aí 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Agora é com você, Elenildo. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Falando aos coríntios, Paulo esclareceu, abre aspas, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Elenildo. É falso. É falso? Por que você acha que é falso? Ele fala isso em Romanos. Ah, Romanos, não Coríntios. Não Coríntios, é Romanos. E a resposta dada pelo Elenildo está... Isso aqui eu nem preciso ver, porque é o meu verso predileto da Bíblia. Está em Romanos 8, 28. É falso. É isso aí. Ele faz 100 pontos e acumula aí, no momento, 1.400 pontos no placar. Agora é com você, Michele. Dá tempo de mais uma, produção. Ok, vamos lá. Mais uma de verdadeiro ou falso para você, Michele. Afirmação na tela. O seguinte pensamento, é de autoria de Paulo. Abre aspas. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Se você acha que Paulo realmente escreveu isso, aí em um dos cinco livros que estamos estudando, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Para a ajuda. Ok. Vamos ver que ajuda sai para a Michele. E a Michele tirou consultora bíblica. E nessa semana, acho que é a terceira vez que sai ali, né? Elenildo ainda não teve a satisfação de tirar a ajuda de Mayara Costa, nossa consultora bíblica. Porque é legal ver a animação dela quando tira a tua ajuda, né Mayara? Eu acho muito legal, me divirto. Muito bom. Isso significa que é uma boa ajuda, né Mayara? Eu acho que é, né? Acho que sim. Muito bem. Mayara, Paulo realmente escreveu isso? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Ele escreveu isso ou não escreveu isso? Escreveu lá na carta aos romanos. Está em Romanos 8, 33. Ah, ok. Então, ele escreveu mesmo e é verdadeiro, Michele. Verdadeiro, né? Isso. Muito bem. E a resposta dada pela Michele, que se empolga todas as vezes que tira a ajuda da Mayara Costa, está... Está certo, é isso mesmo. É verdadeiro, como disse a Mayara. Isso está em Romanos 8, 33. Mayara, mais uma vez, muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Muito bem. Faz 100 pontos e acumula 1.300 pontos no placar. A Michele, agora é com você, Elenildo. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo falou em sua segunda carta aos coríntios. Abre aspas. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fecha aspas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Estou numa dúvida, mas eu acho que é falso. Você acha que é falso? Sim. Ok. Pode confirmar. Ele tinha direito a mais uma ajuda, mas ele parece estar bastante seguro aqui. Apesar de ter falado, estava um pouco em dúvida, mas para ele não ter ido na ajuda é porque deve estar mais seguro do que não seguro, ou do que inseguro. E você acha que é falso? Por quê? Desculpa, eu não perguntei. André, não faço a menor questão, não faço a menor ideia. Mas você acha que é falso? Acho que é falso, sim. Não está te cheirando bem? Não, não, não. E a resposta dada pelo Elenildo está... Está certa. Sabe por quê? O texto está certo, mas ele não está em 2 Coríntios, está em Romanos. Então está certa a resposta. É isso mesmo, é falso, porque está em Romanos e não em 2 Coríntios. Acerta aí a resposta do Elenildo. Acumula 1.500 pontos no placar. E olha, se você quer saber sobre o que Paulo fala nessas cartas que ele escreve, estão presentes no Novo Testamento, peça já o seu guia de estudos, Paulo Mensageiro da Cruz. Aqui no Bom de Bíblia você consegue aprender um pouco, mas com o pastor Gilson Brito você vai poder aprender profundamente sobre os escritos de Paulo. É isso mesmo, peça já o seu de graça e você vai poder aprender um pouco mais. Olha alguns dos temas aqui. Paulo e Jesus, Paulo e a Cruz, Paulo e o Arrebatamento, Paulo e o Anticristo, o que Paulo fala sobre as línguas estranhas, tudo isso e muito mais, de graça nesse guia de estudos, peça já o seu nos números que aparecem aí no seu televisor. Tem um número de WhatsApp e um número de telefone. E agora nós vamos para o quadro Quem Foi Que Disse? E agora o desafio dos nossos participantes vai ser o seguinte. Eu tenho aqui dois envelopes, cada um contém uma frase dita por um personagem da Bíblia, contexto geral da Bíblia, ok? A gente vai sortear qual de vocês fica com cada envelope e vocês terão 30 segundos para dizer quem é que falou essa frase. Se vocês disserem a resposta correta, sem nenhuma ajuda, fazem 150 pontos. Se precisarem de uma ajuda ou uma dica, fazem 100 pontos. Se precisarem da segunda dica, fazem 50 pontos. lembrando que vocês só podem dar uma resposta. Então, falou um nome, já elimina a possibilidade de pedir ajudas subsequentemente, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar com você, Michelle, pedir para você estar atrás do placar, escolher aqui o envelope. Ok, esse envelope é o envelope da Michelle, esse aqui é o do Elenildo. Vamos lá. Tudo certo? E a frase é... Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quem foi que disse? 30 segundos. Segunda dica. Está em segunda reis. Sincera dica. Quem falou isso, o nome começa com E. Eliseu. Está certa a resposta. Foi Eliseu. Foi ele quem disse em segundo reis, 2, 12 e 14, faz 50 pontos e acumula aí mais 50 pontos. No total, 1.350 pontos. Agora é com você, Elenildo. Vamos lá. E a frase é... Quem foi que disse? Quem foi que disse? 30 segundos. Gamaliel. Está seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo Elenildo, Gamaliel, está... Está certo, é isso mesmo. Foi Gamaliel quem disse isso em Atos capítulo 5, versículos 34, 38 e 39, no contexto onde o Sinédrio ali estava julgando... Se eu não me engano, se eu não me engano, era Pedro e quem mais agora, produção, me ajuda aí. Eu não lembro agora que é Pedro, tinha mais alguém com ele ali, eu não lembro quem que era, mas estava sendo julgado. Aí Gamaliel disse isso para os membros do Sinédrio, então acerta a frase sem precisar de nenhuma ajuda, faz 150 pontos e o placar está assim nesse momento. 1.650 pontos para o Elenildo, 1.350 pontos para a Michele, 300 pontos os separam e amanhã, minha gente, eu quero lembrar a você que nós teremos o quarto e último dia da disputa entre eles. Mas amanhã é o dia onde nós teremos a roleta bíblica. E nessa segunda fase, e isso inclui também a repescagem, a roleta bíblica é aquela onde eu tiro um envelope, aqui eles escolhem um envelope e tem uma lista de livros aleatórios da Bíblia. E eles têm que falar os versos de acordo com o livro que eu falar que eles têm que falar. Ou seja, para ser bom de Bíblia, nessa prova eles têm que decorar versos bíblicos dos 66 livros da Bíblia, minha gente. É, não é fácil estar aqui nessa fase, mas eles são expertos em Bíblia, são feras em Bíblia. E você, se quer ser bom de Bíblia, não vai perder a disputa de amanhã. Eu te convido a acompanhar o programa de amanhã, que define qual deles avança para a semifinal. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.